e fala Japão moto tá fumando com motor frio na primeira partida depois para o que seria tem que ver se tá fumando mesmo né primeiro né Dani que às vezes é só aquele vaporzão que sai de manhã né condensação ali da água fica no escapamento na primeira partida ali às vezes sai uma fumaça ali o cara acha que tá fumando bom eu não souber que esteja fumando mesmo é eu ia falar para ele ficar atento se a moto abaixando o óleo né cada troca de óleo que ele faz se a moto tá abaixando o óleo se ela tiver baixando o óleo provavelmente ela não tá fumando só na hora que liga né na hora que tá acelerando em alta também só que daí como ele tá tá andando né ele não é aquele negócio que sai uma fumaça ele parece um fusca velho né sai uma fumaça quase que você não vê ela mas em alta rotação ela vai vai perdendo óleo né sim com certeza a moto vai baixar óleo então o primeiro passo era reparar se a moto dele na troca de óleo tá baixando óleo então aí aí ele vai ter uma noção né se tiver baixando bem pouquinho tipo ml assim sei lá 200 200 ml aí pode ser que seja um retentor de válvula de repente não retentor de válvula de tá já tá meio fadigado ali né daí quando ele deixa a moto parado o óleo desce através da válvula ali na primeira funcionada ele dá uma uma fumaceada ali depois para então tem que analisar isso daí é difícil falar o que que é né Dani o cara vai ter que fazer uns testes aí mas esse teste que eu falei aí é um bom começo isso aí